Ricardão, professor, não vejo você comentar muito sobre locadoras de veículos. Não gosto do setor, não tem interesse, eu analisei todas elas. Acho que você tem um estímulo muito grande para que as montadoras assumam aquele papel. Agora não sei, terceiro trimestre, talvez? No terceiro trimestre eu analisei todas elas, estão todas ali no canal. Mas basicamente você tem um estímulo muito grande para as locadoras fazerem o caminho que a Apple fez. Você começa na venda de hardware, ou seja, a Apple com um processo muito mais longo, mas de qualquer forma. A Apple com iPhone, iPad, por aí vai. As montadoras com veículo. E aí você começa a ver o quê? Só aquela venda de hardware, a venda do produto físico, não resolve a de eterno. Então você começa a adicionar serviços àquilo. A Apple tem visto o efeito disso bem positivo no balanço, o aumento dos serviços. E aí você vê vários tipos de serviços diferentes, desde Apple Plus, com serviço de streaming, até serviço financeiro e tudo para ampliar, desculpa, tudo para ampliar aquele ecossistema deles. E aí você tem serviço de, como é que é o nome? Conserto para o iPhone e por aí vai. 350 mil. A Apple Store e por aí vai. 350 mil serviços. E a mesma coisa eu acho que deve passar a acontecer à medida que o tempo está passando. E a gente já vê testes disso já com as montadoras. Então você tem ali mensalidade de carro, aluguel de carro, assinatura de veículo. Você começa a ver ride sharing, car sharing, um veículo que não é de uma pessoa, é de um imóvel. Você começa a ver esses movimentos. E aí eu acho que as locadoras não têm condições de competir com montadora. Dado que eu controlo todo o processo de construção do veículo, de montagem do veículo, a locadora fica sem a menor condição de competir. Eu consigo espremer a margem, por exemplo, em outras partes do meu processo e tornar a locação consideravelmente mais competitiva e tomar um mercado como um todo disputando, eu como Ford, disputando com Stellantis, disputando com por aí vai. Outras marcas, outras montadoras. De modo que para as locadoras acho que o melhor dos mundos é ser comprada. Não sei o quanto estão dispostos a pagar o que eles acham que valem ali. Ou então simplesmente ser vagarosamente empurradas para fora do mercado. Mas eu acho que as montadoras vão cada vez mais ampliar a prestação de serviço como parte do negócio, dado que sobreviver pura e simplesmente da parte de hardware, especialmente tendo agora o modelo da Apple que fez basicamente isso, não faz propriamente muito sentido. Então essa parte me deixa um pouco... A operação roda bem das montadoras, não tem o que discutir, evolução contínua, mas essa parte me deixa um pouco desconfortável com a operação ali, médio e longo prazo. E aí